A Assembleia Legislativa promoveu, na noite desta quarta-feira, uma audiência pública com o objetivo de discutir os impactos ambientais e urbanos que serão causados por conta do emissário terrestre no Canal 10 do Saco dos Limões, em Florianópolis. A audiência foi convocada pela Comissão de Turismo e Meio Ambiente, presidida pelo deputado Marco José de Abreu Marquito, e contou com a presença de moradores e representantes do IMA, o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, e da CASAM, a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento. Ouvir a comunidade, se ela está de acordo ou desacordo com esse empreendimento, e a partir também da posição da comunidade, que isso seja considerado dentro do processo que o empreendedor reveja e encontre, de repente, outra alternativa se a comunidade não estiver em acordo. Se a comunidade estiver em acordo, a audiência pública também acaba cumprindo a sua função. Acredito pelas manifestações, e como foi provocada essa audiência, a comunidade está em completo desacordo com esse empreendimento, pelas preocupações com a pesca artesanal, com a maricultura, com as condições dessa baía sul, da pouca mudança e mobilidade da água. Então, acho que, acredito que a gente vai encaminhar de acordo com as manifestações da comunidade. O projeto avaliado em R$ 60 milhões trata da implantação de um emissário terrestre que deve sair da estação de tratamento de esgoto do Rio Tavares em uma extensão de 10 quilômetros. Depois de chegar ao Rio Tavares, os efluentes serão encaminhados e despejados na Baía Sul. Durante a audiência, o professor Paulo Antônio Zorta, do Departamento de Botânica da Universidade Federal de Santa Catarina, citou que a unificação das crises climáticas com a implantação do emissário no Saco dos Limões pode acarretar em diversos problemas para a região e citou um diagnóstico atual das baías da Grande Florianópolis. As baías já sofrem com a poluição. Então, olhando para o estado de saúde de animais e plantas, esses animais e essas plantas já sofrem, já passam por problemas por conta das variações abruptas de salinidade, por conta de poluentes dissolvidos na água e por conta daquilo que também está particulado. Mas, algo que é muito objetivo é que essa poluição crônica levou à redução da disponibilidade de oxigênio. E essa redução, bom, sem oxigênio a gente imagina. A gente não vive, animais e plantas também não. Então, esse é um processo que já está acontecendo e nós precisamos combatê-lo. A região concentra diversas unidades de conservação, como a área de proteção ambiental da Baleia Franca, o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, a Reserva Estativista de Pirajubaé, a Estação Ecológica de Carijós, a Área de Proteção Ambiental do Inhantumirim e a Reserva Biológica do Arvoreto. Além de professores e moradores da região, Andréa Sena Soares, que é engenheira sanitária da CASAM, esteve presente e representou a instituição. Andréa explanou sobre o processo de estudos da CASAM para a realização do projeto. A gente estudou disposição no solo para ver se era viável fazer a aspersão, visto que a gente tem muita área aqui no sul da ilha, estudamos reuso, tanto potável para consumo humano, construindo uma ETA, também estudamos isso, como reuso potável indireto, que é injeção no aquífero, para infiltração no aquífero e recarregar o nosso aquífero para depois captar, também é um tipo que foi estudado pela companhia. Reuso para manutenção de vazão de uma área alagada ali no Saco dos Limões. Os três canais, lançamento nos três canais do Saco dos Limões. E, ressalto, o emissário submarino. São processos de licenciamento separados. Hoje, a CASAM ainda tem o plano do emissário submarino. Ele está em licenciamento no IMA. No entanto, é um processo um pouco mais longo de licenciamento e de construção. Então, ele está, para atender toda a população do sul da ilha, a solução final é o emissário submarino, não tem outra solução. No entanto, a gente precisa, hoje, pela ocupação do solo aqui da região, a gente precisa de uma solução a curto prazo. Ao final da audiência e com todas as exposições realizadas, o deputado Marquito leu as propostas de encaminhamento. Entre elas estão a auditoria dos estudos contratados pela CASAM, o envio dos atuais estudos para as entidades comunitárias e para a Comissão de Turismo e Meio Ambiente. A consideração das modelagens a partir dos efeitos das mudanças climáticas e do plano diretor. Também a solicitação das análises da EPAGRE e da Universidade Federal de Santa Catarina. E, por fim, um pedido de solicitação da Concepção Geral do Sistema à Prefeitura de Florianópolis. Logo em seguida, o deputado encerrou a audiência pública com a opinião da comunidade sobre a implantação do emissário. As manifestações, na sua maioria, ou quase na sua unanimidade, foram contrárias a esse empreendimento aqui no bairro do Saco dos Limões. E eu queria deixar isso também como uma declaração da audiência pública.